Em Padre Paraíso, uma ossada humana foi encontrada nessa segunda-feira em uma propriedade rural. O material foi encontrado por dois adolescentes. Deixa eu chamar o Roberto Tomás para repercutir a sua ocorrência bem estranha, né Tomás? Que fala de ossada humana, aí a gente começa a pensar em quem estava desaparecido. E você tem informação. Boa tarde. Oi Nico, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. É isso mesmo, Nico. E ainda mais que foram dois menores, um de 13 e 16 anos, que encontraram. Imagina o pavor deles quando viram essa ossada humana no meio de uma área de pastagem da zona rural de Padre Paraíso. Então, essa situação, isso amedrontou eles e fez com que eles voltassem para casa rapidamente, porque aí acabou até a vontade de ir até a lagoa, onde eles estavam esperando refrescar. Então, chegando em casa, foi avisado aos maiores da casa, responsáveis, e eles ligaram para a polícia militar e ela foi acionada para ir até o local de lá, constatando que era mesmo uma ossada humana. Acionaram a polícia civil que mandou para lá a perícia. Aí não deu para poder identificar se trata-se de um homem ou mulher, se teve sinais de violência ou não. Então, todo o material foi recolhido e vai ser mandado para Belo Horizonte para ter um trabalho mais específico para identificar de quem ou quem é aquela pessoa e aquela ossada que foi encontrada na área de pastagem. E, portanto, foi um medo terrível que esses dois menores passaram. É, não é para menos. Você falou uma coisa interessante aí, né, Tomás? Porque a pessoa sai para divertir a idade de cara com o ossado humana. Ué, isso é? Parecendo que isso é coisa de filme? Cruz credo aí. E agora vamos aguardar a investigação disso, né? É impressionante, né? Acontece cada coisa na nossa região também, né? O Tomás não tem nada com isso, coitado. Ele tem só que reportar, né? Obrigado, Roberto Tomás, daqui a pouquinho. Você está de volta aqui vivíssimo. Vivíssimo. Ele está bem. Está vivíssimo.